Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletinha Mais com as principais notícias desta quinta-feira, 18 de junho de 2020. Fabrício Queiroz está preso. Ele que é acusado de participar de um esquema de rachadinha quando Flávio Bolsonaro, hoje senador da República e filho do presidente, era deputado estadual no Rio de Janeiro. Queiroz foi encontrado pelos policiais em uma casa em Atibaia que pertence ao advogado Frederic Vossef, que é uma espécie de faz-tudo do presidente Jair Bolsonaro. A prisão de Queiroz é preventiva. A mulher dele também é procurada e é considerada foragida pela polícia. A operação foi batizada de anjo e deflagrada na manhã desta quinta-feira. Policiais apreenderam com Fabrício Queiroz dois celulares, chips, um cartão de crédito e documentos, como a declaração do imposto de renda e um boletim médico de Queiroz. Também foi apreendida uma quantia não muito expressiva, segundo o promotor do caso, de dinheiro em espécie na casa onde estava Fabrício Queiroz. Interlocutores no Palácio do Planalto disseram ao Cláudio Dantas que temem que a prisão de Queiroz na casa de Vossef arraste Jair Bolsonaro para dentro do caso, justamente em razão do fato de o advogado ser considerado uma espécie de faz-tudo do presidente da República. O ministro da Justiça, André Mendonça, foi chamado às pressas ao Palácio do Planalto na manhã de hoje. Até agora, Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre a Operação Anjo. O promotor do caso, que é o Jandir Moura Torres Neto, de Campinas, em São Paulo, disse ao nosso repórter Pedro Canário, aqui do Antagonista, que, embora estivesse registrado como um escritório de advocacia, o local onde Queiroz foi preso, segundo ele, não parecia ser um ambiente profissional. Queiroz está sendo levado para o complexo de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, onde ficará preso. Jair Bolsonaro, informou César Feitosa, repórter de um antagonista, planejava ir na tarde de hoje ao Rio de Janeiro para assistir ao jogo entre Flamengo e Bangu, mas a viagem foi cancelada. O novo advogado de Queiroz é Paulo Emílio Cata Preta, que é o mesmo advogado que trabalhou para a família do miliciano Adriano da Nóbrega, morto em fevereiro durante uma operação policial na Bahia. Flávio Bolsonaro, por meio do Twitter, disse que encara com tranquilidade os acontecimentos de hoje. Toda a repercussão da prisão de Queiroz, as imagens do local onde ele foi preso e o vídeo do momento da sua prisão, você confere em O Antagonista. Um grande abraço, até amanhã e tchau. O Antagonista